Não vai embora Essa é uma passe, questão de tempo Pra tudo voltar ao normal Sei que é difícil, eu te entendo Confesso que também não tô ligado Só sei que não vou desistir Eu vou lutar até o fim Lembra da primeira vez que você me olhou Segurou minha mão e falou eu te amo Te dei meu coração sem medo de errar De me apaixonar e fiz os meus pãos Pra viver junto com a posa Uma vida cheia de amor E agora você quer destruir Será que vale a pena? Não vai embora A nossa história Não pode acabar assim Pensa direito, não me vire as costas Lembra quando eu já te fiz feliz É só uma fase, questão de tempo Pra tudo voltar ao normal Sei que é difícil, eu te entendo Confesso que também não tô legal Só sei que não vou desistir Eu vou lutar até o fim Lembra da primeira vez que você me olhou Segurou minha mão e falou eu te amo Te dei meu coração Sem medo de me apaixonar E fiz os nossos planos Pra viver junto com você Pra viver junto com você Pra viver junto com você Uma vida cheia de amor E agora você quer destruir Será que vale a pena? Não vai 법ar, não vai embora Infelou minha mão e não vai se preocupar Eu te amo Te dei meu coração Sem medo de errar Talvez eu te amo E eu te amo E eu te amo E não vou desistir E agora você quer destruir Será que vale a pena, não vai embora A nossa história não pode acabar assim